Bom, acabei de chegar, nem tirei a câmera da mala ainda, mas eu tô tão de queixo caindo com esse quarto que eu falei, eu vou ter que mostrar logo, vou gravar com o celular mesmo. A gente começou a viagem por Dubai, depois a gente foi pra Abu Dhabi e voltou pra Dubai. Mas esse primeiro vídeo eu optei por falar só sobre Abu Dhabi, porque a gente ficou dois dias lá, então eu vou conseguir mostrar tudo em um vídeo. Inclusive eu acho que caberiam três dias em Abu Dhabi, viu? Quem estiver planejando viagem pra lá, acho que três dias dá pra você conhecer tudo por lá. Essa é a visão do quarto. Aqui tem tipo um livro e um livro, como eles chamam. Tem que mostrar de cara já a vista, né? Que é pra marina e pros carros também, porque o hotel fica dentro da pista do autódromo. Os ídolos também, se a gente quiser, ele tem proteção contra o som, pra gente não ficar ouvindo toda hora o barulho da corrida. Aqui tem um armário com frigobar, água. Aqui tem um barulho de cozinha, com mais água, micro-ondas, coisinhas pra fazer um café. Aqui tem um barulho de cozinha, com mais água, micro-ondas, coisinhas pra fazer um barulho da corrida. Um dos banheiros, esse é o primeiro pra uso, não é o pra banho. O quarto também tem a vista, a gente tem duas possibilidades de vista. Mais uma televisão, claro que essa escolha do hotel foi a escolha do meu marido, mas eu vou dizer que eu adorei, viu? Aqui tem um closet. É travesseiro extra, closet com cofre, gaveteiro. E aqui o banheiro mesmo, de banho. Com a unipia, banheira. O chuveiro. Mais um banheiro. As amiguinidades são as mesmas do A-plus, que é o hotel que a gente estava anteriormente. Tô encantada, gente. Quem é louco por Fórmula 1 vai adorar o hotel, mas vai curtir mais ainda a experiência de poder correr dentro do autódromo. Meu marido falou que foi a experiência mais incrível da vida dele. Bom, e de lá a gente correu pra Mesquita Shakes Iain e foi maravilhoso. Gente, o lugar é incrível e vou deixar as imagens pra vocês que vai valer mais a pena do que eu falar qualquer coisa aqui. No dia seguinte a gente foi conhecer o Parque da Ferrari. A principal atração é a Fórmula Roça, o motor russa mais rápido do mundo. Gente, não dá pra escrever a sensação. Você não consegue nem abrir a boca pra gritar. Música 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 Música